O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas e um acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos lençóis maranhenses. Os suas lagoas, formadas pelas águas cristalinas das chuvas, são rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do Telta das Américas, um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na chapada das mesas. É o grande Brasil em um só lugar. Não importa a língua, não importa o sotaque, No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão.